Iniciando a apresentação de trabalhos do 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, com o título Auriculoterapia, um importante recurso terapêutico na otimização do cuidado integral do SUS. Eu sou a Bárbara Chaves, sou residente de Medicina de Família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Concluí graduação de Medicina pelo Centro Universitário Cristos Unicristos e formação em Auriculoterapia Clínica pelo Grupo de Atenção Integral e Pesquisa em Acupuntura e Médicina Tradicional Chinesa pela Universidade Federal do Ceará, no GAIPA UFC. As práticas integrativas complementares, as PICs, são recursos terapêuticos que visam a promoção, a prevenção e a recuperação do bem-estar da população. Em constante fortalecimento no SUS desde 2006, quando ocorreu a publicação das Políticas Nacionais em Saúde, as PN e PICs. De acordo com o Ministério da Saúde, as PICs estão presentes em 54% dos municípios brasileiros. A maior apresentação delas é na atenção básica, correspondendo a 78%. Nesse contexto, a acupuntura auricular ou auriculoterapia é uma opção terapêutica integrativa que envolve a abordagem complementar e dinâmica do paciente, permitindo que ele tenha uma coparticipação no seu processo de saúde e doença e atuando no meio do equilíbrio psíquico-orgânico, por meio do estímulo do pavirão auricular, que promove a liberação no sistema nervoso central de neurotransmissores, que serão responsáveis por respostas orgânicas e imunológicas, como a analgesia. Dessa forma, o objetivo do trabalho é apresentar a auriculoterapia como uma ferramenta terapêutica na otimização da promoção dos cuidados e na prevenção dos agravos à saúde, preconizando ainda o estreitamento do vínculo médico-paciente e se alientando a importância das PICs no SUS. A auriculoterapia é realizada por meio da aplicação de sementes de mostarda no pavilhão auricular ativo dos pacientes maiores de 18 anos e que têm um acompanhamento ambulatorial em unidade básica de saúde. O nosso estudo foi feito no município de Fortaleza, Ceará, e os pacientes apresentavam principalmente docrônica, insônia, ansiedade e abuso de tabaco. A gente fazia aplicação em pacientes que estavam participando do grupo de tabagismo. Esses pacientes apresentavam ainda as terapias farmacológicas e eles seguiam um protocolo padronizado e um plano terapêutico individualizado. Eram realizadas de 4 a 10 sessões por profissionais da saúde que tinham formação em auriculoterapia. Poderia ser feita por nós, médicos residentes de medicina de família com unidade e por profissionais da educação física da unidade. Assim, as práticas de auriculoterapia, elas permitem que os pacientes tenham autonomia no seu cuidado, atuando ativamente no processo terapêutico, diferente da abordagem tradicional, que é principalmente voltada ao uso de medicamentos. E a gente fazer por meio do autoestímulo auricular local, associado a um ambiente mais acolhedor, uma escutativa e qualificada. Durante o atendimento, já nas primeiras sessões, a gente percebia uma melhora das queixas do paciente, alívio sintomático. E eles se sentiam mais confiantes para compartilhar com a gente os problemas deles. E a gente fortalecia também o vínculo e permitia um melhor entendimento do paciente e do seu processo de saúde e doença. Dessa forma, a auriculoterapia, ela permite de forma simples, efetiva e barata, e com poucos riscos, que seja possível otimizar a prevenção e a restauração da saúde por meio de uma prática humanizada e atuando com um modelo terapêutico integrativo, com ampliação da corresponsabilidade no cuidado biopsicossocial do indivíduo, além de reforçar os princípios básicos do SUS e evidenciar a necessidade de mais investimento em PIX. Essas foram as nossas referências. E obrigada pela atenção.